Você já se encontrou numa situação em que você e o seu adversário foram ao solo em meio ao combate? Ou você tem medo que esse tipo de situação aconteça e você não saiba como reagir nesse cenário? Eu sou Eduardo Cardoso, esse é o Senpai Carlos Vidal, sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí. No vídeo de hoje, a gente vai passar um pouquinho do outro lado. Nós temos vários vídeos mostrando como se posturar ou se defender quando você está por baixo ou em determinada posição. Hoje a gente vai mostrar como que uma pessoa que gosta de levar a luta para o ground and pound, de finalizar a luta ali no solo, se postura para dificultar ao máximo a defesa de quem está por baixo. Dificultar que a pessoa levante, dificultar que ela faça qualquer coisa. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje não é só para você que pratica luta agarrada, mas principalmente para você que está iniciando nessa prática ou para você que é oriundo de outra arte marcial que não tem esse tipo de treinamento. Então nós vamos tentando passar para vocês aqui técnicas mais objetivas e práticas para ajudar você em combate. Exatamente. É sempre o básico que é usado 90% das vezes, que a partir dele as outras técnicas evoluem como a gente sempre faz. Então fica atento que são detalhes simples, mas que fazem toda a diferença e muitas vezes impossibilitam qualquer tipo de defesa para quem está ali por baixo. É isso aí. Então bora para o vídeo. Posso? E antes da técnica de hoje, um recado para vocês. O questionário, galera. Responde o questionário que está na descrição do nosso vídeo, que é para a gente mapear os locais onde vai ocorrer os nossos eventos, para a gente levar o Kudo e o Samurai Moderno até a sua cidade. Então é fundamental que vocês respondam e compartilhem com a sua comunidade marcial. É isso aí. Para todo mundo que sempre pergunta quando que vai abrir na sua cidade, é preciso que reúna um número X de pessoas na sua cidade e quem sabe dali a gente tira um futuro instrutor. Agora, quanto à técnica de hoje, mais uma vez, vamos imaginar a situação aqui, galera. Isso pode tanto ser, caso você esteja na luta, na competição, ou no que for, e foi levado ao solo e caiu na guarda do adversário, numa posição onde vai liberar o tempo, onde você está, teoricamente, ali numa situação boa, né? Exatamente. Ou, às vezes, você está levando atrás em cima e a única saída é botar para baixo, para tentar terminar a luta embaixo ali. É, pessoal, se você não viu nossos outros vídeos a respeito desse tipo de assunto, a gente tem uma playlist bem bacana lá, um vídeo vai incrementar o outro, então vale a pena ir lá e dar uma conferida. Então vamos para a técnica. A primeira coisa que tem que ficar bem clara aqui, e que é de fundamental importância para todas as pessoas que se encontram de costas do solo, é entender que o mecanismo de locomoção se encontra no quadril. Imagine como se fosse uma cobra de barriga para cima, ela tem que rastejar. A única forma do Carlos se desvecilhar de mim nessa posição é ele arrastando o quadril, o que a gente chama de fuga de quadril. Então, para você entender isso, para você levantar, se você quiser se encontrar na situação dele, quiser ficar de pé, entenda que a mobilidade vem do quadril. Se a pessoa que está por cima já entendeu isso, o primeiro detalhe para mantê-lo no solo é prender o quadril dele com um movimento de adução de coxa. Então, quando eu faço esse movimento de adução de coxa, eu mantenho ele próximo ao meu quadril, fazendo com que eu dificulte e muito que ele se arraste e fuja. Segundo detalhe, o pé. Existem duas possibilidades. A gente pode ficar com o pé vivo, que é quando a gente coloca os dedos dessa forma, ou a gente pode ficar com o que a gente chama de pé morto, que é sentado em cima dos calcanhares. O indicado, o mais indicado aqui, é que você fique com o pé vivo, porque ele vai te dar uma mobilidade maior de ir e vir, e ele vai te dar uma propulsão e uma força muito maior, uma vez que você vai aplicar os golpes no seu adversário. Uma vez que o quadril dele já está preso pelas minhas pernas e eu já estou posicionado da forma correta com os pés, eu vou prestar atenção agora aonde fica posicionado os meus braços. Eu tenho que posicionar os meus braços por dentro dos braços dele. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção nisso é que, se eu estiver posicionado com os braços de fora, quando eu bater nele em arco, fica muito mais fácil dele bloquear os meus movimentos, porque ele está dominando essa linha central e eu domino de fora para dentro. Então, o interessante é que eu domine essa região. Para que eu faça esse domínio com mais precisão, ou eu vou dominar com as mãos nos ombros dele e o cotovelo fechado, ou eu vou dominar na região do bíceps, fazendo com que eu tenha esse controle, ou até mesmo no pescoço. Se eu domino no pescoço, é daqui que eu vou desferir golpes. Até mesmo nessa região é possível. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando agora que toda vez que eu estiver com a mão para dentro, eu devo entrar com a cabeça para baixo aqui. Detalhes importantes para não receber um contra-golpe. Primeiro, não é interessante cruzar o braço. Quando eu cruzo o braço no tórax dele, eu facilito com que ele me dê uma chave de braço, como um armlock, por exemplo. Um segundo detalhe interessante também, é não ficar com as mãos posicionadas no chão. Aqui eu facilito, ele é uma entrada de degarame, que mura chaves desse tipo. Terceiro detalhe também, é muito interessante de se frisar, é não ficar batendo na costela dele durante muito tempo. Se eu fico batendo muito tempo aqui, eu abro espaço para ele me bater, tanto com golpes de soco, quanto com cotoveladas. Próxima dica é com relação ao posicionamento da minha cabeça. Uma vez que eu já estou dominando ele, eu tenho que deixar a minha cabeça a maior parte do tempo posicionada, empurrando o queixo dele para lá. Isso vai dificultar que ele aplique golpes traumáticos e também vai dificultar que ele empurre a minha cabeça para baixo, fugindo o quadril para cima, possibilitando que ele me dê socos, cotoveladas, submissões e que ele faça algum tipo de levantada técnica. Então, quando eu coloco a minha cabeça ali, eu dificulto toda essa movimentação dele também. Então, galera, o que a gente está passando aqui é o básico da postura que você tem que ter, uma vez você está aqui na situação onde você sem o Eduardo está. Então, às vezes você está em uma posição de superioridade, onde você pode atacar com uma chuva de golfe o seu adversário, mas se você não sabe se posicionar, fica fácil da pessoa levantar. Então, ele matou o meu quadril aqui, ele vai matar o meu braço, esse daqui não é muito diferente quando, numa luta de clinch de Muay Thai, ele esgrimou o meu braço, ele está com um tato aqui para sentir, se eu for tentar bater, se eu for tentar agarrar, fazer qualquer tipo de pegada. E, por final, a cabeça, né? A cabeça no queixo é terrível. Óbvio, uma vez que a gente está aqui, uma vez que a gente está aqui, não vai ficar parado aqui, eu vou estar me debatendo, vou estar tentando fazer um monte de coisa. Então, ele tem que saber se movimentar através dessa posição. Um detalhe importante, né? O quadril dele dificilmente vai passar o joelho dele, ou seja, ele está sempre entrando com o joelho e impedindo a minha saída aqui, que eu vou tentar sair. Olha como é que fica difícil para quem está por baixo fazer qualquer coisa. Aqui, de tempos em tempos, ele está me pressionando, ele vai mandar um golpe embaixo, eu vou sentir, e ele vai mandar um golpe em cima. Ele vai transicionar com a mão para cá, para o meu pescoço, para levantar batendo. E aqui eu não consigo nem fazer a esquiva lateral. Então, uma posição, galera, isso daqui é... Como é que ele chama mesmo? Uma viagem para o inferno, basicamente, né? Uma passagem da agonia. Exatamente. É esse termo que eu estou tentando lembrar. Quando a pessoa que está na posição dele sabe o que faz, mesmo eu sabendo quais técnicas eu tenho que fazer, fica difícil para eu me defender. E aí 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 prática na sua arte marcial. Exatamente. Então pode deixar aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você quer que a gente passe algum passo, próximo passo, alguma situação adversa que pode acontecer a partir dessa posição aí. Esse é como se fosse a introdução, né? A quem tá por cima ali tentando terminar a luta, às vezes num grão de empaute. É isso aí galera, isso é só o básico, é só o início, mas lembrando, o básico é o início pra tudo. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, nós estamos chegando quase aos 10K, né? Então a gente conta com a ajuda de vocês pra que a gente consiga chegar lá, então compartilha o vídeo com seus amigos, com a sua comunidade marcial. Preencha o nosso questionário, né? Galera, não tem como ter um professor de kudo na sua cidade se às vezes a pessoa que é a mais indicada pra isso nem sequer conhece a arte. Então tanto você preencher o nosso questionário, divulgar o nosso canal com o pessoal da sua cidade pra que mais pessoas tenham interesse, esse é o caminho. É isso aí pessoal, lembrando do nosso Instagram pessoal, né? Lá a gente posta coisas do nosso dia a dia e o Instagram do SamuraiModer também, SamuraiModer.oficial, que a gente faz um complemento com o material que a gente posta aqui. Então tem coisas que são dicas rápidas, ou são umas fotos antigas, ou as fotos dos primórdios do kudo. Ou até o dia a dia do treino, né? Até o dia a dia do treino também. Então pra completar seu estudo marcial, fica interessante que você nos siga nas redes sociais também. Então, até a próxima. Tchau.